Entrevista com o treinador Claudinei Leveira após a vitória do Botafogo sobre o Oeste por 1 a 0. Hoje que é aniversário do Claudinei em 51 anos. Claudinei, primeira pergunta do Vinicius do SBT. Claudinei, o time jogou contra o último colocado do campeonato, fora de casa venceu. É o início da retomada de vitórias? A gente espera que sim, Vinicius. Não tem jogo fácil na Série B. A gente esperava um jogo difícil, jogo muito pegado aqui como foi. Eu acho que a nossa equipe mereceu a vitória, poderíamos ter vencido até de uma maneira mais tranquila. Mas a bola continua tremando e não entra em alguns momentos. Graças a Deus o Rafinha foi feliz na finalização. Mas eu acho que a gente teve, se não todas as chances, mas o maior número de chances de gol, o maior número de finalizações, finalizações dentro da área, enfim. Tem sido uma constante até nos nossos jogos. A gente precisava vencer. Vencer, como eu falo, perder um pouquinho mais triste, ganhar um pouquinho mais feliz. Não pode achar que tudo está certo. Assim como quando a gente perde, não pode achar que está tudo errado. É ter equilíbrio e voltar a trabalhar já a partir de amanhã com aqueles que não jogaram hoje. E montar a equipe para enfrentar o Paraná, que vai ser um outro jogo muito difícil. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, da K8, Rádio TV, Rede Fé. Claudinei, parabéns pela vitória, necessário e pontual. É o que você precisava para dar tranquilidade para recuperar o time da competição? A gente precisava da vitória, até pela questão da classificação. Nosso campeonato está muito ruim, né? Quatro derrotas seguidas, a gente acabou entrando na zona de rebaixamento. Mas a gente quer vencer sempre. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pontuar é que o Botafogo sempre joga para vencer. A nossa equipe não é uma equipe que fica aquada, tomando pressão. A gente o tempo todo está buscando gol. Isso aí dentro de casa, fora de casa. A gente está sempre buscando vencer os jogos. Não estava acontecendo. Hoje, graças a Deus, voltou a acontecer. Eu acho que foi uma boa atuação. Não foi qualquer vitória. A gente ganhou jogando bem. E essa tranquilidade, Marcos, eu procuro sempre passar isso para os jogadores. Nenhum momento eu tiro a confiança deles. Nenhum momento... Existe a cobrança, sim, mas a cobrança em cima de possíveis falhas no jogo. Não só em cima do resultado. Porque a gente entende que, às vezes, o resultado não vem, mas vem. É uma boa atuação da equipe. Então, eu procuro passar essa tranquilidade. Em alguns momentos, eu até assumo. E tenho que fazer essa minha responsabilidade por alguma coisa errada que aconteça. Incluído aqui nas coletivas. E a gente espera que esse bom resultado de hoje reflita daqui para frente. E a gente possa ter uma sequência de sucesso, como tivemos, infelizmente, de sucesso. Aqui agora a pergunta é do Nano Medeiros, da imprensa livre, top. Claudinei, parabéns, esperando pela vitória. Quais as decisões positivas que podem ser extraídas na partida, que devem ser seguidas para a recuperação plena da equipe? Ah, cara, eu acho que é manter essa intensidade, manter a agressividade quando tem a bola. Agressividade não contra o adversário, mas sempre que tem a posse de bola, buscar o gol, que isso é uma marca da nossa equipe. Isso aí, qualquer pessoa, qualquer torcedor que está vendo o jogo do Botafogo, vai observar isso. Quando a gente pega a bola, a gente vai para cima do adversário e vai tentar fazer o gol. A gente não é uma equipe que fica mantendo a posse pela posse. A gente sempre tem o objetivo de fazer o gol. Então, assim, o que serve de lição é que a gente não pode desistir nunca. A gente tem que sempre acreditar no que está sendo feito, não podemos ter desconfiança dentro do nosso grupo. Nosso grupo é muito bom, é muito trabalhador, é um grupo honesto, os jogadores se dedicam. A gente entende que com quatro derrotas não tem como o torcedor estar satisfeito, mas, assim, volto a falar o que já falei anteriormente. É um grupo de homens, é um grupo comprometido, o ambiente é muito bom, com cobranças entre eles, cobranças da comissão, para com eles, a direção com a comissão. A cobrança existe dentro da minha hierarquia, mas, assim, em nenhum momento está faltando dedicação deles nos treinamentos e nos jogos, tanto que a gente está acreditando muito nesse grupo e continua acreditando, e vou acreditar até a final da Série B. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Claudinei, parabéns pelo seu dia, principalmente pelo seu aniversário. Qual o tamanho dessa vitória para o time balar de vez e se distanciar cada vez mais das zonas de embaixamento? Obrigado, Jorge. É legal a gente comemorar o aniversário com uma vitória, né? É difícil de estar longe dos familiares, da minha esposa, dos meus filhos, porque o futebol ocasiona esse tipo de ausência, nessas datas importantes, mas eles entendem, estão lá torcendo, estão lá vibrando, e com certeza em breve vou estar lá para dar um beijo neles. E eu acho assim, o tamanho da vitória, Jorge, é o tamanho do sorriso que está no rosto de todo atleta, eu acho que está no rosto do torcedor do Botafogo, a alegria que a gente voltou a dar para o nosso torcedor, depois de uma série muito ruim, que ninguém imaginava que fosse acontecer, mas aconteceu, serviu de um aprendizado duro, mas de um aprendizado. Eu acho que a gente tem que continuar acreditando que a gente pode fazer muito mais, em termos de resultado, em termos de performance, acho que a gente está próximo de ter bons jogos, hoje foi mais um jogo muito bom, a equipe foi dominante, mas acho que o tamanho da vitória é o tamanho da alegria, que está estampada no rosto de todos os atletas aqui, a gente comemorando bastante no vestiário, e torcida com vocês também da imprensa, que acho que torcem, gostam do Botafogo e a torcida também. Então é ter essa alegria, comemorar bastante hoje, não tem que pensar em nada de ruim hoje, mas a partir de amanhã está revendo o jogo, analisando as possíveis falhas, e pensando no adversário de sexta-feira, que é muito difícil também. Agora a pergunta é do João Fagiolo, do GE. Boa noite, Claudinei. No primeiro tempo o Ronald desceu em ao menos três oportunidades pela ponta direita, mas não tinha para que cruzar na área. Acho que o Tanque jogou muito fora da área, foi uma estratégia dele, o centroavante mais equado, ou um problema de posição da vida do atleta durante o jogo? Bom, assim, João, algumas vezes o Ronald chegou mais rápido no fundo do campo, porque a nossa orientação, como a equipe adversária, é uma equipe que trabalha um pouco com encaixe individual, então a orientação é o Tanque tirar o zagueiro, justamente para originar um espaço nas costas do lateral e não ter a cobertura. Então o Ronald estava conseguindo chegar no fundo sem a cobertura do zagueiro, porque o zagueiro estava acompanhando o Tanque. Era uma estratégia nossa, que em alguns momentos deu certo. E aí na velocidade do Ronald, nem sempre dava tempo de chegar na área o companheiro, mas algumas vezes teve também, o Ronald optou para não fazer o cruzamento, o Rafinha estava chegando na diagonal pelo outro lado. Mas aí em alguns momentos acontece, quando você está com a linha abaixo, que você joga com uma bola longa assim, aproveitando essa movimentação no tanque, às vezes ele não vai conseguir estar na área, o Ronald tem que segurar a bola realmente, a gente entrar na organização, não sermos tão agudos e começarmos uma nova organização, às vezes troca de corredor para atacar pelo outro lado. Mas o ideal é sempre a gente ter preenchimento de área, na maioria das jogadas a gente teve, mas eu concordo com o Zagueiro, esporadicamente, alguns lances, até por orientação nossa, houve essa troca de profundidade. Às vezes o tanque dá profundidade, quem dá profundidade era o Ronald, até pela velocidade dele. Em alguns momentos, possivelmente, o tanque não chegou a tempo, é uma dessas situações que a gente tem que rever com calma, para ver o que dá para corrigir nesse sítio. Boa pergunta é do Wilson Rocha, da WSports. Claudinei, o Botafogo fez hoje o melhor jogo do campeonato do ponto de vista técnico e tático? Cara, não sei, Rocha, eu acho assim, cara, a gente fez bons jogos no campeonato, muito, muito bons jogos. Eu acho assim, o jogo, para mim, em termos táticos, vamos falar da parte tática, eu acho que o jogo do Havaí, você tem um monte, vários titulares, a gente, nossa equipe, fez uma partida maravilhosa, então mostra que os jogadores estão entendendo o modelo de jogo, independente de quem jogar, eles sabem aplicar o modelo de jogo. Eu acho que hoje foi uma partida, até pela pressão que a gente sofria, eu acho que a equipe conseguiu mostrar muita personalidade, porque em cima de quatro derrotas, cada jogo que você entra, é um peso que vai carregando, e o que a gente procura passar sempre a eles é isso, que não dá para carregar o peso do jogo anterior, porque no jogo anterior a gente não consegue fazer mais nada. O minuto que já passou, a gente não faz mais nada, a gente vai fazer agora, daqui para frente a gente pode mexer. E aí eles procuraram mudar, estamos mudando, vamos mudar, se Deus quiser, o final dessa história que não começou muito bem, e vamos terminar bem, daqui para frente vai fazer uma grande Série B. Eu acredito que para o jogo de hoje, era a melhor equipe que a gente tinha, eu acho que a gente fez, apesar da derrota, ter jogado contra um time com um jogador a menos, a gente reviu, até ontem a gente passou para os atletas os pontos positivos e negativos do jogo, a quantidade de chances que a gente teve, que não converteu, foi muito grande. E assim, eu, cada treinador, tenho uma maneira de trabalhar, eu acho que se você começar, a cada jogo que você perder, você trocar três, quatro, você jamais vai conseguir ter uma consistência. Vocês lembram, quando eu cheguei aqui no Paulista, a gente manteve uma estrutura, manteve uma equipe, uma base de equipe, no retorno contra o Guarani teve algumas alterações, até por questão de jogadores que tinham treinado menos na intratemporada, nos treinamentos pós-retorno, por N motivos. Mas depois a gente já, a partir do segundo tempo contra o Guarani, depois do segundo tempo contra o Red Bull, e depois dos dois jogos do torno inteiro, a gente começou a manter uma equipe, procuramos manter, e essa equipe deu bons resultados. Então, a gente tem boas opções hoje, a gente não pensa hoje para tirar o Bult e o Naldo, por exemplo, a gente tem o Ferreira e o Eli, que estão muito bem, então os nossos volantes estavam cansados, a gente achou que tinha que trocar ali para terminar o jogo com o time todo inteiro, trocamos meio campo todo, trocamos dois beiradas, e a equipe manteve uma consistência muito boa. Então, a gente tem que dar confiança para o atleta, não pode a cada momento ficar trocando, porque aí você tira um, põe, daqui a pouco você volta aquele que você tirou e desmobilizou. Então, é a confiança, é lógico que ninguém é titular absoluto, e às vezes o time que ganha, a gente mexe também, eu não tenho essa preocupação, se às vezes eu ganho o jogo, se eu tiver que fazer alguma troca, eu vou fazer, por qualquer motivo que seja, e também quando perde, não está tudo errado, e vai ficar fazendo cinco, seis substituições. É a maneira de eu trabalhar, não sei se é correto ou errado, mas é a maneira que eu acho. Agora a pergunta é do Reginaldo Degares, da Rádio AMN, Rodinei, parabéns pelo aniversário e pela vitória, após alguns sucessos, você manteve o mesmo time e conseguiu vitória, além de mostrar um bom futebol. O que levou a isso? A confiança que eu tenho no grupo, né, eu, assim, eu não posso entender que eu montei equipe, a gente foi montando uma equipe e colocou a equipe para jogar contra o CRB, a gente escalou a equipe que a gente achava que era melhor na segunda-feira, e na sexta-feira a gente vai achar que a gente errou em cinco jogadores, escolhi 11 e eu te errei em cinco, errei em quatro, eu não posso ter errado tanto, né, a gente acompanha os treinamentos, a gente trabalha a semana inteira, então a gente acha que essa equipe é uma equipe bem equilibrada, que a gente tem tanto uma condição ofensiva boa, como uma equipe consistente na parte defensiva, ou causando pouca chance para o adversário. Então o motivo é esse, agora, como eu falei, ninguém é dono da posição, hoje nós temos um elenco já mais encorpado, né, com jogadores mais experientes, você vê a entrada hoje, o Badir entrou, né, a gente ganhando o jogo, deu posse de bola, controlamos bem o jogo com o Badir, o Matheus Alessandro tentando fazer jogar individual, o Luqueta entrou bem, trocamos dois volantes, fizemos o Ferreira e o Eli, os dois entraram bem no jogo, então é isso que a gente quer, a gente quer a competitividade entre eles, com honestidade, com amizade com o que eles têm feito, com uma competição saudável, para que a gente possa escolher os melhores 11, que pode variar de um jogo para o outro, nesse jogo, no caso, a gente não variou, só trocamos o Alisson para a volta do Robson, e tivemos sucesso, eu acho que é isso, o segredo do sucesso é, é você não tirar a confiança, e desqualificar aquele jogador por causa de uma derrota. Claudinei, você acha que essa vitória, o assunto psicológico, volta a jogar a favor do Botafogo, os jogadores pareciam sempre cabisbaixos, e sem confiança? Cara, assim, o nosso time é muito forte emocionalmente, isso é uma opinião minha, a gente é muito, muito, como eu sempre uso a palavra de resiliência, uma equipe muito resiliente, a nossa equipe passou mal os bocados no Paulistão, ficamos aí, todo o período da pandemia, ouvindo que estávamos virtualmente rebaixados, como o Ficentão Guarani, que estava jogando um grande campeonato paulista, a última rodada contra o Red Bull, que era um time muito bom também, e a gente conseguiu reverter, então assim, é um grupo muito comprometido, acho que ninguém abaixou a cabeça, é lógico que você perde do jeito que a gente perdeu, chegando no vestiário está todo mundo cabisbaixo, e a gente como comandante, eu como comandante, tenho a obrigação de levantar a mão desses caras, e mostrar o caminho para eles, para eles conseguirem voltar a vencer, é isso que a gente está buscando fazer, agora, a gente fica triste sim, quando perde do jeito que vinha perdendo, quatro derrotas, até porque estamos lutando, não estamos jogando de qualquer jeito, mas espero que essa vitória renove os ânimos, os nossos ânimos, que a gente possa daqui para frente, ter uma sequência boa na competição.